Olha o 7 de setembro aí gente Belo Horizonte hoje está em festa Porque voltou o time da floresta Vai jogar contra os 3 de BH Toma cuidado que o Tigrão vai te pegar 7 de setembro, time valente Vamos lutar com muita raça e amor Eles tentarão, não conseguirão Sonho do Tigre vai prevalecer Vermelho é a cor do coração Ser guerreiro é nossa tradição Nunca desiste e põe bola no chão Tigrão Mineiro vai ser campeão 7 de setembro, time valente Vamos lutar com muita raça e amor Eles tentarão, não conseguirão Sonho do Tigre vai prevalecer Até 90 independência era nosso Essa história não pode morrer Se tiver alguém vibrando na torcida O setembrino sempre luta por você 7 de setembro, time valente Vamos lutar com muita raça e amor Eles tentarão, não conseguirão Sonho do Tigre vai prevalecer 7 de setembro, time valente Vamos lutar com muita raça e amor Eles tentarão, não conseguirão Sonho do Tigre vai prevalecer 7 de setembro, time valente Vamos lutar com muita raça e amor Eles tentarão, não conseguirão Sonho do Tigre vai prevalecer 7 de setembro, time valente Vamos lutar com muita raça e amor Eles tentarão, não conseguirão Sonho do Tigre vai prevalecer Sonho do Tigre vai prevalecer Sonho do Tigre vai prevalecer